Vai vir música aleatória, tá ligado? A música pode cair como passinho fora, como pode cair como afro e a pessoa vai ter que como? Vim tirando onda. Quem vai decidir quem enganou vai ser o povo da internet. Peraí, peraí, chefão. Aí, ó, vou te atrapalhar aí. É um emissor de gato. Coé, mano, vai pra lá, você é do afro, cara. Ô, Cri, tu é do afro, Cri. Ô, André, qual é? Tu vai escolher qual tu hoje. Ó, dá espaço aí, ó, vai ver sem massagem. Quatro. Quatro, tá com teu celular aí, Yuri? Tá com teu celular? Bota aí, o coronavírus meia hora, meia hora só, filho. Cadê, presta aí? É, tranquilo, bota aí. É, ó, vai começar, hein? Já tá gerando, já bota. Aí, eu te chamo o Zeca na hora, mano. Ih, caralho. Chegou na hora, pô. Agora eu tô, tem que dançar, parceiro. Eu vou dançar, não, hein? Só quatro pessoas. Vai ser um passinho, uma florosa, um passinho, uma florosa, senão vai ser rondão. Pode começar, tá liberado? Aí, Venni. Ô, Venni, tá liberado? Olha quantas pessoas tem, só. E aí? Olha lá. Tá liberado? A torcida do Passinho. Solta a brava, olha aí, começou. Pode tentar aí, Yuri. Começa, pô. E aí? Começa aí. E aí? Não, ô. Vamos embora, quebra a perna. Bora, pabrilhão. Bora, moleque. Bora, pabrilhão. Amassa, moleque. Que saudade, que saudade. Ô. E aí? E aí? Porra, porra. Desgraçado. E aí? O pau tá quebrando, tropa. Não foge. Ó o celular, o celular, o celular, o celular, pabrilhão. Ô, pabrilhão. Pega o celular dele. Tem que abrir mais, pra pegar a luz. Aí, abre mais, abre mais, abre mais, abre mais. Abre mais. Abre mais um pouquinho só, por favor. Vai um pouquinho só. Aí, parceiro, abre a roda. Abre a roda, abre a roda. Abre a roda. Vambora, tropa. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. E aí, ó Ah E aí E aí, essa mão esprema! Vou agituar! Mal está quebra, né? Mal está quebra, né? Aê! 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 Calma! Aê! Caralho! E aí, vai dançar? Pé tá machucado, hein? Bateu o boda! E aí, vai dançar? Vai jogar! Abre a onda! Chegamos a 100, hein! Chegamos a 100, hein! Chegamos a 100, hein! Vamos embora, chegamos a 100, hein! Vamos chegar mais, vamos chegar mais, hein! Eita porra! Abre a onda! Abre a onda! Abre a onda! Vai! 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 Abre a roda, porra! 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 Abre a roda! Abre a roda, porra! 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 Abre a roda! Abre a roda, porra! Abre a roda, porra! Abre a roda, porra! Aro, porra! Abre a roda, 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 porra! Abre a roda! Abre a roda! Abre a roda, porra! 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 Abre a roda! Abre a roda!